Agora a gente tá descendo pro primeiro andar de escada, descer todo santo ajuda, né, descer mais tranquilo. E ainda tá com a vista linda, vamos lá então, olha aqui a estrutura dela. Agora a gente tá aqui no primeiro andar, primeiro andar bem mais tranquilo, claro, ninguém visita muito aqui mesmo, ali tá o trocadeiro, aqui o trocadeiro, carrossel lá, carrossel do lado do trocadeiro e o carrossel aqui do lado da estátua. Olha lá a fila de gente, bastante gente já. Daí aqui, claro, a gente já não tem uma visão tão ampla da cidade. Opa, tô tropeçando, hein amor, hein amor, tropeçando. Então tá, aí pra lá ó, vou seguir aqui, aqui tem vários desses... Essas mesas aqui ó... Aqui tem o tamanho das torres ó... Aqui tem a torre Eiffel, com a de Chicago ó... A de Nova York... A One World que eu subi lá, de Chicago, Willis Tower também subi... Essa aqui é a de Chicago também... A Trump Tower em Chicago, tá? Essa aqui não dava pra subir, mas a Willis Tower eu subi... E a Empire State também... Mas a One World já é bem maior que ela ó... E ela é bem maior que a Eiffel Tower... Vou subir também ó... Dubai é a maior do mundo... Tem uma, a Atlanta Chicago... E tá aqui os arranha-céus do mundo ó... Que legal... Mas tu vê ó... Na própria One World, observatório, que a gente sobe lá, já é bem maior aqui ó... Que a Eiffel Tower... E o próprio Empire State ó... Já é aqui ó... Já regula de tamanho com a Torre Eiffel... A Willis Tower é maior também... A Willis Tower tá aqui ó... A Willis Tower... Agora a gente tá aqui na parte... Do primeiro piso... Não na parte do meu... Acho que a esquerda... Tem um piso de vidro ó... Que dá lá pra baixo ó... Olha só que legal... Acho que a GoPro não vai pegar bem aqui mas... Olha lá ó... Que legal... Não mas é que assim... Dá um efeito só no olho... Parece que é opaco... É um efeito de medo... Não... Vem aqui ó... 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 Vem... Vem... Ó... Ai não... Olha lá embaixo... Aqui também tem ó... Olha lá como é que tá a fila inclusive do horário marcado ó... Tá enorme ó... A gente chegou cedo... Viu como é bom chegar cedo... E comprar... Comprar... Antecipar... Antecipar... E chegar cedo... Uma coisa meio óbvia né... E olha que legal a vista aqui ó... Aqui no primeiro andar... Segundo... E o terceiro... Que legal... Então esse é o nosso passeio na Torre Eiffel... Vem aqui ó... Vamos dar um tchauzinho aqui pra Torre Eiffel... Tchau... Torre Eiffel... Tchau...